Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Maurício Santos do canal Palpite do Portuguai e trago para vocês hoje mais um vídeo com os melhores palpites e estratégias. Eu peço a você que deixe seu like, se inscreva, ative o sininho para mais conteúdo e bora para o vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Muito obrigado por ter assistido. Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.